A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar é ponto obrigatório no passeio cultural por São João del Rey. A construção de 1721 era mais ou menos assim e sofreu muitas alterações ao longo dos anos, incluindo uma esticada no comprimento da nave e um novo frontão do começo do século XIX. Seu interior preserva as referências do barroco, do rococó e do ecletismo. É uma das mais ricas igrejas coloniais brasileiras. Uma curiosidade é procurar o busto do mecenas João Batista Machado na pintura do forro. A igreja tem uma vida ativa e intensa e não raramente o visitante pode acompanhar uma novena executada por orquestras bicentenárias depois da missa das sete da noite. Em São João del Rey, todo mês tem alguma festa religiosa importante e a Semana Santa é a mais preservada do Brasil. Amém. 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 Amém.